Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês mais algumas opções do módulo de solicitação de atendimento. A gente já viu em vídeos anteriores como é para configurar a mensagem de finalizar, então se você ainda não viu esse vídeo, recomendo que você veja o vídeo de configuração da mensagem de finalizar atendimento e também a gente já viu como abrir o nosso atendimento, que eu também recomendo que vocês tenham visto e também por fim recomendo um outro terceiro vídeo antes de vocês verem esse, que é como configurar a sua mensagem de solicitação de atendimento, beleza? Então existe como pré-requisito para este vídeo que estamos vendo agora que você tenha visto esses outros três vídeos anteriores, ok? Então olha só pessoal, eu vou clicar aqui em ver solicitações e a gente vai conversar sobre estes três botões aqui, que é o finalizar, o inatividade e o encerrar. Antes até de falar desses três botões e entendermos o que cada um deles faz, eu só vou também dar uma ênfase aqui no botão atualizar. O botão atualizar tem a seguinte opção, durante a abertura dessa tela, você recebeu algum atendimento, apareceu alguma notificação no seu sistema que alguém está pedindo para ter uma solicitação de atendimento e você quiser carregar ele para a lista, é só você apertar aqui no atualizar que essa lista será atualizada, beleza? Então vamos destacar estas três opções aqui, certo? Eu vou começar de baixo para cima, encerrar, pessoal, este botão encerrar, ele tem a função de que você possa finalizar o atendimento de alguém sem que essa pessoa receba nenhuma notificação. Para que então se faz necessário o botão encerrar? Se você tem um cliente que ele está um pouco apressado e mandou 5, 10, 15, 30 solicitações de atendimento, então você vai utilizar este botão para encerrar as opções excedentes que ele fez, certo? Então você vai apertar no botão encerrar, caso você queira encerrar um atendimento que o seu cliente não receba nenhuma mensagem, apenas para retirar aqui desta lista, beleza? O botão inatividade, pessoal, ele tem uma função muito importante que a gente aqui na Alflux usa bastante. A gente trabalha por tempo de atendimento, os nossos atendimentos aqui, ele funciona da seguinte maneira, os nossos funcionários, eles conseguem atender no máximo 3 pessoas por tempo. Então o que acontece? Se alguém segura o atendimento, tem muitos clientes que começam a falar e esquecem de responder, a gente usa o inatividade para finalizar o atendimento dele e ele ser informado que devido ao tempo inativo dele, ele foi finalizado e ele tem que abrir um novo atendimento, apertando aqui no finalizar, beleza? E por fim, que é o botão que a gente mais utiliza, é o botão finalizar. O botão finalizar, pessoal, conforme vocês vão ver, eu vou apertar nele aqui, ó, ele tem um delay de 3 segundos até finalizar e aí o seu atendimento está finalizado. A partir de agora, pessoal, eu estou mostrando aí na tela para vocês como que chega a mensagem para mim, né? Lembrando que a gente fez essas configurações em um vídeo anterior, ok? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.